Rovila, o correto seria o governo importar ou não importar um grande volume de arroz? Mas tinha de importar, claro, como não? Ninguém vai fazer uma importação dessa quantidade por irresponsabilidade. Vamos pôr a bola no chão e ter um pouquinho de racionalidade num país irracional no campo da política como o nosso. Em suma, teve um... O Rio Grande do Sul é responsável por ser cerca de 70% da produção nacional. Parte tinha sido colhida, é verdade. O próprio representante da Conab aí já disse. Mas a parte acabou sendo destruída, criaram problemas no campo da logística e a entrada desse arroz importar tem esse objetivo, inclusive de baixar os preços, comprando a 5 e vendendo a 4. Ai, que absurdo que o governo fez isso. O absurdo é ter 350 bilhões de renúncia fiscal. Isso que é absurdo. Só o governo da União. Sabe o de São Paulo contém de renúncia fiscal? 83 bilhões de reais. Então, quem vai comer esse arroz fundamentalmente são os pobres, mas já que nós somos um país com enorme desigualdade social. Então, essa foi uma medida correta, não é para prejudicar, evidentemente, a produção na área de arroz, muito menos o Rio Grande do Sul, que é um cuidado da reconstrução. E lembrar o seguinte, que a produção gaúcha, o ano que vem, quando chegar ao mercado, não vai ser a mesma do ano anterior. Porque para você reconstruir toda a produção de arroz, a infraestrutura, os fertilizantes, como levar isso para os centros consumidores, não vai ser fácil. Ninguém imagina que a reconstrução do Rio Grande do Sul é questão de um ano, dois anos. Pode ser a questão de uma década. Esse é o grande desafio que o Brasil vai ter. Como reconstruir o Rio Grande do Sul? E pode ser um exemplo para o país de áreas que não poderão mais ser ocupadas. Que é fácil a gente falar, agora é terrível de quem vive, tanto no campo econômico, social, cultural, abandonar, por exemplo, locais onde a vida inteira a sua família lá viveu. Mas esse é um problema que vai ter o Rio Grande do Sul. E, Delmanto, na balança, importar, trará mais ônus ou bônus para a economia do Brasil? Então, a questão fundamental é o preço. Precisaria se analisar exatamente qual é o custo do arroz para os produtores nacionais. Estão dizendo lá que, apesar das enchentes, tem uma boa parte da produção que está preservada, porque o risco é justamente esse. Você, os motivos são nobres, evidentemente, ninguém se discute isso, mas é a questão de preço. Porque se tiver um erro de cálculo no volume desse arroz a ser importado, ao custo de R$ 5,00, precisa saber se o custo brasileiro é de R$ 5,00 mesmo, e ainda baixando para R$ 4,00. Se você dá uma enxurrada de oferta de arroz abaixo do preço de custo desses produtores, nós vamos ter uma quebradeira desses grandes produtores de arroz. Claro que a maioria são empresas muito fortes, muito grandes, mas são empresas listadas na Bolsa, inclusive. Então, assim, você precisa ter um equilíbrio econômico e a preocupação deles é justamente essa. É capaz de se errar na medida, na conta, é capaz de quebrar os produtores nacionais de arroz. Então, precisa um pouco de cautela e, claro, que a reconstrução vai demorar, mas arroz também tem prazo de validade. A gente não sei qual é a validade de um arroz importado, se é um ano, dois anos, se é seis meses. Então, precisa ter preocupação com a qualidade desse arroz importado, porque tem arroz feito no mundo inteiro, precisa saber o padrão de qualidade, precisa ser o mesmo padrão de qualidade do arroz brasileiro.